Embaixo... Embaixo aonde? Embaixo de... Caralho, leco! Meu Deus do céu! Caralho, leco! Que merda foi essa? Foi na minha frente, mano! Ô, ô, Igor, fala assim, eu tenho grana, eu tenho muita mulher, eu tenho maconha. Eu tenho grana, eu tenho muita mulher, eu tenho maconha. E a Porsche, a 3x2, agora... Querem plantar atrás de mim aqui? A ela, tá marcando a ela, hein? Tem uma volta aqui comigo, mansou a C4tinha, calma aí. Pega a C4 na mão, calma aí, pra jogar, não, soltou a C4. Ô, 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 porra, isso? Boa, Kiwi. É o pus por baixo, pus por baixo, pus por baixo. Tá agregando! O pus tá por baixo... Sai, Kiwi, planta, planta, Kiwi. Ali, Kiwi! Sai, pega o Kiwi, pega o Kiwi, defende o Kiwi, ajuda o Kiwi. Ajuda o Kiwi! A Clemório! Meu Deus! O que foi isso? Não sei, eu sei que ela ativei a Clemório pro cara, mano. A lei está funcionada pelo ouro. Disparos por um rito. O ouro tinha sido... Relaxa. Colocando o município! Filho da puta! Ai, a bicha ficou puta que roubou aqui o dela, mano. Prost, vem e fica na frente do retém pra eu te dar buff. Ó, tá. Derrogando. Porra! Porra! Temos que matar um mosquito. Puta! Como tá o pornozão aí? A merda, porra! Tá muito miada aí. Tá miada não. Para de mentir. Tá miada não. Eu prefiro morrer do que sentar na cabeça. Dez. Foi mal, mano. Filho da puta! Retundo carregadores. Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? What? What the fuck? Nem fodendo, mano. Caralho, como é que o maluco tá aqui, velho? Como é que tá o pornozão aí, mano? Não, o Madi tá no corredor. Beleza, o cara me deu um foda-se. Ah, nós salvou, hein? Uma América. Agora a sorte, cara. Ainda resta um... A porra! Ah, eu queria brincar com ele. Olha a cara de atriz pornô, essa do Cae. Respeita ela, por favor. Não. Não é à toa... Não é à toa que é ela que faz tocar o pornozão do Zap pra gente, né, mano? É verdade. Desculpe! Eles pegaram... Agora se vira aí. Sério? Cuidado... Não... Mano, tem Maverick, velho. Ali na... Perto da mala. Peguei já. Só a testa do maluco aqui. Ih, Lec, tinha alguém aí? Oi, matei. Janela da cozinha tem. Oi, oi? Ah, Igor, filho da puta, é você, mano? Eu fiquei com as caras da porta, mano. Caralho, filho da puta, desgraçado. Ah, não sei pra que que... Não sei pra que que vocês não banem o Jäger. Ninguém pega essa merda. Aí eu tenho que passar raiva com as granadas que eu quero tacar. Arcas posicionadas. Vou nele, vou nele. Ele tá atrás do balcão aqui. Ai, fudeu. Atrás do balcão. Ah, mano. Aí você me fudeu, velho. Ele tá aí atrás ainda, né? Atrás do balcão. Com a cabeça mirada pra tu. De novo, mano. Nem fudendo. Ô, ô, Igor. Pega o pus, pega o pus. Ô, bosta, bosta, bosta. Pus. Peguei. Igor, vem, 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 vem. Meu Deus, aonde? Pega a câmera, pega a câmera. Temos aqui o famoso... Ô, fênix do cara, o fó queimado. Você pode... Nem fudendo. Mano, eu não esperava por isso, velho. Eu não esperava por isso. Isso foi incrível, velho. Isso foi incrível. QE, 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 QE. E a microfonada. Caralho, ele tomou uma dosada e não... Puta que pariu, filho da puta. Morre, demônio. Bora umas três correr lá pra fora, mano. O maluco. Quando eu falar já, todo mundo corre. Corre, corre, para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. Vou voltar, tô indo. Ai, 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 meu... Ainda resta um agente aliado vivendo. Eu vou lá pra fora. Ai, dá pra parcerar esse jogo. Vem me pegar, suas trouxas. Ah, esse cara tá jogando sério essa porra, mano. Bomba localizada pelos inimigos, proteja. Esse noque aí. Ai, ai. Esse noque. Que jogo. Dá o copo aqui, oi. Aqui tem um, tem um. Interroga esse aqui, interroga aqui. Interroga. Beleza, segura, segura, segura. Eu sou feliz ao voando. Pega, pega, pega. Deitei, eu deitei. Interroga, interroga, interroga. Interroga, interroga, interroga. Ai, me pegaram por trás. Relaxa, vou matar ele. Vou matar ele. Eu botei na câmera bem na hora, mano. Eles não foram expotados. O cara tá expotando ele com o jacal. Meu Deus do céu, que mula esse maluco, velho. Ah, porra. Me tirou um de... Nossa, a piroca de lado aqui, mano. Tem um pelé, mano. Tem um pelé no mapa. Vem cá ver o tamanho da piroca que a gente fez sem querer, mano. Meu Deus, abre um pouquinho. Beleza, agora dá uma piroca perfeita, mano. Mano, tem um pelé no meio do marco de tron. Tem quem aqui. Nossa, mano. Abre o bico. Eu tava ouvindo, leque. Não, moral. Acharam que eu conseguisse esconder de mim? Não, tinha mais um. O jacal tá aí embaixo. O portal aí. Vou interrogar o outro aqui. Pega o jacal, pega o jacal, leque. Pega o jacal, leque. Ele tá no drone, tá no drone, tá no drone. Joga o C4 aqui, leque. Aqui, ó. Joga, joga, joga. Tá em cima. Moleca. Isso é a calda-cal, porra. Puta merda, leque. A minha gengiva tem cheiro de bosta. Por isso que você fala tanta merda. Essa foi foda, cara. Caralho, eu fiquei oprimido, mano. Eu fiquei oprimido. Com tanta zoeira, cara. Eu fiquei oprimido. Tem mute? Tem. H.E., H.E. No buraquinho, no buraquinho, Igor. No buraquinho. Ô, Igor. Quebrou, quebrou. Vou entrar aqui no buraquinho, entra aí. Derrubou. Derrubou. Derrubei um cara lá. Derrubei um cara lá. Só tem um. Batei o orquestra. Precisa roubar minha kill não, né, ô. Boa. Aliados eliminados. Tô em, Igor. Tô em cima. Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Tá em cima. Tô zerado. Vou derrubar um, que tem mais um. Boa, Igor. Boa, amigo Igor. Boa, amigo Igor. Meu Deus, tá casual. Ó, Deus, tá casual. Vai, vai. Casual, casual. Ai, cê... Morreu. Ah, pode ir pra... Cara, tá com a câmera no pé do maluco, velho. Cê viu? Eles acharam uma bomba. Você sabe o que fazer. Ô, Léo, quer ver ficar em choque, Léo? Quer ver ficar em choque? Deixa a câmera nele, deixa a câmera nele. Deixa eu deixar. Ele olhou? Olhou, olhou. Ele tá mirando, ele tá mirando. Ele tá mirando, ele tá mirando. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olá. Oi, ele vai ficar cravado agora, mano. Não sai de lá pro nada. Ele deu mais... Ele deu mais cedo aí. Vou interrogar. Cadê ele? Ó, porra, velho. Esse amigo foi mais fácil que matar um mosquito. Mais bem. Não vai pegar aqui, não vai pegar aqui. Não vai pegar aqui. Se continuar. Caramba. Boa. Oi, Igor, caralho. Eu vi pela câmera. Cê viu? Ah, nem fodendo, mano. Deu um spray no cara com essa porra. Costa, moleque. Aqui atrás, moleque. Comigo. Peguei. Mano, é uma gaíla. Maravilhão. Nossa, mano. Puta, que pariu. Meu Deus. Fui coçar o cu e cheirar o dedo. Ah, sério que cê fez isso? Eu fiz. Mano, o Igor tirou... Colocou o dedo no cu pra coçar e cheirou o dedo. Eu fiz isso, mano. É que eu sou até metal, mano. É igual cera de ouvido. Se eu meter o dedo, eu tenho que lamber, velho. Demência? Ah, ele me acertou, viado. Puta merda, pudeu. Pudeu, moleque. Peraí, moleque. Eu tô falando sério. Eu não tô zoando. Por que? Você pensou que ele te lançava? Você pinta? Vai, vai, vai. Não. Mata, mata. Manda aí comigo. Mata eu com você? Comi, comi. Biblioteca. Vai, eu tiro nele. Boa, tem mais um. Escada. Escada. Esquece a escada, filho. Pegou, pegou. Pegou a escada, pegou a escada. Ô, caveira, caveira. Taca aqui, taca aqui. Taca um H&A aqui, por favor. Caveira, caveira. Peraí, respeita. Vai tomar no cu. Esqueci, velho. O quê? Eu dei um tiro no lego. Eu tomei dano. Ah, nem fodendo, mano. Miojo? Opa, foi malvolo. Aham. Nossa, pior que essa merda não fodeu. Tá bom? Ah, velho. Caralho, mano. Que pariu, velho. Toma no cu, mano. Que isso aí dessa porra, velho? O que será que é isso? Calma, mano, ali. Porra, mano. Tinha que se ligar. Tá, muito velho. Boa, aí, galera. Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa. Meus neutralizados. Meu Deus. Mano, eu nem fodei, velho. Nem fodei, velho. Igor, fala agora. Esse é o momento de brilhar com a voz do canto. Ah, peraí, peraí, peraí. Eu preciso botar ela de novo. Ah, 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 é o Igor, meu irmão. Ah, sacaria. Tô mandando um rap aqui, meu querido. Aqui é o Igor, vou dizer pra você que eu não brinco. Eu não aguentei, calma aí. Calma aí. Eu não brinco em jogo. Aqui eu mando um rap, tá ligado, meu irmão. Vou dizendo a real. Aqui é papo reto. Feliz aniversário. Aqui é rádio vaciou. Tamo junto. É nóis, cara. Da hora. Pronto.